Manchete Lance MZ Na Jogabets, tu podes apostar na tua equipe favorita No teu desporto favorito Fazer muita mala no teu jogador favorito Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais Esquece! Ou podes ter um simples apostador, a escolha é tua Jogabets, Edmoz Não vale a nada O Costa de Sol recebeu e venceu o Bahia de Pemba por 3 a 0 O primeiro gol foi apontado por Obino Chisala aos 54 minutos Pouco tempo depois, Chisala alargou a vantagem para 2 a 0 Obizar na partida A contagem foi encerrada já em cima de 1 minuto 90 por Moçonda Com a vitória e a passagem da oitava jornada Os canarinhos pressionam o líder Black Bulls Com 17 pontos, menos 2 Os touros que têm uma deslocação difícil à Vila do Songo O Ferroviado Maputo e o Brerach Man no Futebol Clube não foram além do empate a zero No jogo que abriu a oitava jornada do Campeonato Nacional de Futebol Uma partida que decorreu na tarde de sábado no campo da Afrin, na Machava A casa emprestada dos locomotivas da capital do país O encontro marcou a estreia de Carlos Caló Manuel e Dário Monteiro E os dois treinadores acabaram por assinar um pacto de não-agressão Através deste nulo que mantém o Ferroviado Maputo na cauda da tabela classificativa O jogo entre a União Desportiva do Songo e a Associação Black Bulls Encerra a oitava jornada do Moçambola 2024 Com o jogo a estar agendado para esta terça-feira, 18 de junho No campo da hidroelétrica de Cora Baça É uma missão espinhosa para os touros que seguem na primeira posição da tabela classificativa Com 19 pontos, mais 5 que a turma da hidroelétrica O treinador Hélder Duarte quer manter a senda vitoriosa dos touros O Aviator é o novo meio de transporte que te leva aonde quiseres Tu acertas a paragem e multiplica a tua mola a partir de 8 meticais Em www.jogabetos.co.mz Jogabetos é de moda, não falha nada A seleção nacional de futebol está inserida no grupo A do torneio COSAFA Após o sorteio realizado na manhã desta sexta-feira, 14 de junho No mesmo grupo estão inseridas as seleções da África do Sul Juntamente com as seleções de Eswatini e Botsuana No grupo B fazem parte as seleções da Zâmbia, Lesotho e Zimbábue Já o grupo C é composto pelas seleções de Angola, Namíbia, Camarões e Seychelles Os primeiros de cada grupo qualificam-se para as meias finais Com o melhor segundo classificado também a garantir a passagem para a fase seguinte O selecionador nacional de futebol para essa idade de Malveia reagiu ao sorteio da fase de acesso ao canto da modalidade Em que os guerreiros da praia vão disputar frente a Seychelles Com a primeira mão ter lugar fora de portas E a partida está marcada para entre os dias 19 e 21 de julho próximo nas Seychelles E a segunda terá lugar na capital de Moçambique entre os dias 26 e 28 do mesmo mês E vamos lutar Eles recentemente estiveram na COSAFA E em grupos diferentes E os pais desses grupos começaram bem Não conseguiram passar para outra fase Nós somos vice-campeões Mas eles estão transfigurados Vão, de certeza, organizar o campeonato mundial em 2025 E por isso, achamos que eles vão jogar com tudo Vão tentar lutar de todas as formas Para que eles se qualificam para o canto Em Egito Porque isso serviria para eles como um espelho Para a competição que vão realizar Curta a oitava jornada do Moçambola No Mania Um canal exclusivo Star Times e TMT Sábado, 15 de junho Ferro-Rauviar do Maputo Brera de Xumena Domingo, 16 de junho Costa de Sol Bahia de Pemba Segunda-feira, 17 de junho Teste África de Xumaiu Ferro-Rauviar da Beira Recarregue o teu pacote clássico ou smart E desfrute da maior festa do futebol nacional Nosso futebol, nossa mania Futebol, nossa mania